Cascão, hein? Um novo herói no limoeiro! Mas antes da nossa historinha, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos pro vídeo! Cascão, adivinha o que eu tenho na mão? Um plano infalível! Assentou! Em que vou vestir uma fantasia ridícula pra tentar enganar a Mônica? Enquanto você pega o sanção! Vou acabar falando demais e vai dar tudo errado! E no final, a gente leva uma coelhada da dentuça! Você viu o plano antes? Como é que você sabe disso tudo? Tenho certeza de que vai ser assim, Cebolinha! Não sei explicar muito bem! Vou participar só pra provar que estou certo! Menos na pauta da coelhada, porque este é infalível! Ah sim! Cascão, e não é que você estava certo? Aconteceu tudo o que você falou! Incrível! Parece que você consegue prever o futuro! Eu, hein! Bateu até o medinho a gola! Prever o futuro? Será? Cascão! Estou indo ao shopping com meu pai! Quer ir com a gente? É... Melhor não! Obrigado! Estou fugindo de confusões! Que exagero! Papai é um pouco atrapalhado, mas não é sempre que ele arruma confusão! Problema seu! Vou me divertir de montão! E quem vai perder é você! Depois... Cascão! Você estava certo! Papai arrumou uma confusão numa escada rolante do shopping! Uma multidão parou pra ver! Seguranças ajudaram e... Deixa pra lá! Tirando isso, até que foi legal! Mas você, hein! Admirou o que ia acontecer! Parece que você consegue prever o futuro! Admirou o que ia acontecer! Será? Cascão! Topa uma partida de basquete? Agora não! Obrigado! Valeu! Vou chamar o do contra! Ele é louco por basquete! Se eu fosse você, não faria isso! Ele vai dizer que é louco por vôlei! Será? Depois... Adivinhou Cascão! Era vôlei mesmo! É isso! É isso! É a confirmação que faltava! Sou um super-herói! Tenho o poder de prever o futuro! Sempre desconfiei que fosse uma pessoa especial, mas nunca imaginei que seria como aqueles ex-meninos com super-poderes! E já que sou uma pessoa especial, preciso assumir minhas novas responsabilidades imediatamente! Um novo herói no limoeiro! Parte final! Cascão, vamos! Só falta você pra completar nosso time! Sinto muito, mas não vai dar! Não posso mais perder tempo com essas futilidades! Tem uma missão muito mais importante a cumprir! Missão? Já sei! E uma festa fantasia com essa loupa ridícula! Podem rir! Não tem problema! Eu já sabia que isso ia acontecer! As coelhadas deixaram você maluco? Que história é essa? Descobri que eu sou um super-herói! Consigo prever o futuro! Vou usar esse poder especial para salvar a humanidade! Super-herói? De onde você tilou essa ideia maluca? Adivinhei que seu plano daria errado! Que o pai do Xaveca arrumaria confusão no shopping! E que o do Contra não brincaria com o Titi e muitas outras coisas! Pensando bem, não é difícil prever essas coisas! Tilando a pauta do plano e... Ahá! Achei você, Cascão! Olha como você deixou o Sansão! Parece que seu super-poder não funciona contra a Mônica! Por que você não previu a coelhada? É mesmo! Boa pergunta! Uia! Isso seria bom você ter previsto! Desculpe-nos, crianças! Estamos consertando o cano! Mas já está tudo em ordem! Boa! Boa! Vocês têm razão! Não tenho super-poder nenhum! Nem sou especial! A gente não precisa ter super-poderes para ser especial! Você é especial porque é nosso amigo, Cascão! E também porque é o melhor atacante do nosso time! E a gente precisa de você para ganhar o jogo! Já que não posso salvar o mundo, quem sabe eu consigo salvar o nosso time! Ah, sim! Vencemos! Nosso time é demais! O Cascão é demais! Fazer cinco gols numa pautida não é para qualquer um! Não dá para vencer o time deles quando o Cascão joga! Ele é mesmo diferenciado! Parece que nasceu com algo especial para jogar futebol! Depois! O time de você está perdendo? Tá sim! Por quê? A solução para esse problema chegou! Eu, o super-jogador, vim para salvar o seu time da derrota! Quem é esse maluco? Fim! E se você gostou dessa historinha, deixe seu like! Muito obrigada por assistir! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.